Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje nós vamos falar sobre o melhor processador que você não comprou. André, eu vim aqui, eu me inscrevi nesse canal porque eu conheço você sobre... Você fala sobre política, sobre economia, sobre libertarianismo. Galera, preciso avisar vocês, vocês precisam se inscrever neste canal aqui, tá? O Papo Libertário, o link dele vai estar aqui na descrição, tá? O link dele vai estar na descrição, já temos lá 13 mil inscritos nesse momento, 13.900 inscritos nesse momento, já tem 70 vídeos lá. Vocês precisam se inscrever neste canal se você quiser continuar olhando conteúdo de economia, libertarianismo e política, tá? André, não consigo achar o Papo Libertário aqui no nosso canal, se você acessar o Papo Hardware, vai ter aqui os meus outros canais, um deles é o Papo Libertário, tá? Preciso dar esse disclaimer aí pra vocês porque tem muita gente que tá meio perdida aí em alguns vídeos que eu tô falando sobre computadores, falando sobre hardware. Pra quem não sabe, eu comecei na internet falando sobre computadores, falando sobre hardware e vou continuar falando sobre isso por tempo indeterminado, tá? Vamos conversar então agora sobre o 12400F. Vocês sabem, lá em 2022 eu comprei esse processador, eu fiz milhares e milhares de testes com eles, eu tenho um banco de dados, eu tenho bastante informação pra passar pra vocês aqui, tá? Até vou começar mostrando aqui a data de lançamento desses processadores, tá? O 12400F, ele foi lançado aqui em janeiro de 2022, no comecinho de 2022. Ele é um processador que tem seis núcleos, 12 threads, né? E aqui comparando com o Ryzen 5, 5600X, né? Que tem aqui também seis núcleos e 12 threads, né? Vocês podem ver que o clock máximo do Ryzen 5600 é 4.6, enquanto o clock máximo aqui do 12400F é 4.4, um pouquinho a menos, né? Isso já entrega que em muitos jogos o 5600X deve ganhar dele, né? Ou será que não? Antes da gente ver esses resultados, cara, eu preciso que vocês vejam aí o nosso anúncio da GVGMOL, cara, que tá com o cupom PAPA25, 25% de desconto em chaves de Windows e Office, tá? Vocês me ajudam imensamente, cara. Eu tô usando 100% do dinheiro recebido pela GVGMOL aqui pra fazer implementações no nosso laboratório, comprar hardware, comprar coisas e conseguir aqui manter o meu trabalho funcionando. É extremamente fundamental. Muito obrigado a todos vocês que usam o cupom PAPA25, tá? Porque realmente me ajuda bastante. Olha o Ed rapidinho aí e a gente já volta. Fala, pessoal. Esse vídeo aqui é um oferecimento da GVGMOL, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVGMOL por patrocinar este vídeo. Obrigado a todos que não pularam o Edge, mas eu sempre deixo a marcaçãozinha ali pra quem quiser pular o Edge, pra quem já conhece GVGMOL, pra quem já comprou utilizando os meus links aí. Então, muito obrigado por você aí que olhou, você que compra pela GVGMOL ali, chaves de Windows e Office pra usar aí na sua casa, tá? Eu preciso chamar atenção pra vocês aqui do preço desses processadores, tá? A gente tem aqui o 12400F, ele tá cerca de 700 reais sempre, né? Em praticamente todas as lojas do Brasil, né? Eu peguei aqui Terabyte e Pichal, ele tá cerca de 675, 700 reais, tá? E eu já vou mostrar uma build completa com ele também, tá? Pra vocês todos poderem olhar uma build completinha ali, um custo-benefício bacana, tá? Já o Ryzen 5600X, eu até comprei um, o meu, acho que ele tá aqui, ó. O meu Ryzen 5600X, ele está exatamente aqui na estante. Ele está aqui e eu paguei mil reais nele, tá? O Ryzen 5600X. O meu ainda tá lacrado, ainda não coloquei ele pra funcionar, porque eu quero começar na bancada com o 5700X 3D. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Então, olha só, a gente pode ver que o 5600X, ele tá cerca de mil reais. Cara, eu não consigo entender, ele é um processador que já tem há 4 anos, cara. Ele ainda é um processador realmente muito bom, como vocês vão ver nos testes muito em seguida aí, muito em breve, tá? Mas, cara, ele tá mil reais, cara. E tem outros sites aqui que ele está ainda mais caro, tá? Realmente, eu não consigo entender o preço destes processadores, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês outras coisas aqui super interessantes, tá? Olha só, aqui eu tenho o meu banco de dados de 2022, tá? Quando eu tava fazendo os... em 2022, a gente fala como se fosse décadas atrás, né? Que eram mais dois anos e realmente muita diferença no mercado de hardware, tá? Aqui a gente tinha os testes entre o 12 e o 400F. Eu testei ele com o DDR4 e com o DDR5. Assunto para outro vídeo. Mas, olha só, o que eu quero chamar atenção é o desempenho desses dois processadores, tá? Nesse momento, eu tô testando aqui com a 3080. Eu recomendaria, eu acho que ficaria uma combinação bem mais interessante, colocar com uma 3070, uma 3070 Ti ou algo do tipo, tá? Até porque tem muita gente vendendo 3070. Lá no Discord tem gente querendo negociar 3070 por preços aí bem interessantes. Uma 3070 fica bom com esses dois processadores, tá? Aqui eu tô botando uma 3080. Só pra vocês verem aqui que a diferença dos testes que eu fiz, cara, foi aqui cerca de 10 frames na média final, tá? A gente poderia até passar rapidamente aqui, talvez, jogo por jogo, né? Tem jogos onde... Aqui é o Doom Eternal, né? Tem jogos aqui onde a gente consegue ver que eles empatam em relação a desempenho, tá? E tem jogos que um processador fica melhor que o outro, ó. Aqui no Forza, no Forza Horizon 4, eles empataram também. No Borderlands, cara, no Borderlands, os processadores da AMD têm um problema gigantesco, tá? Os processadores da AMD têm um problema gigantesco. Provavelmente esses quase 10 frames de diferença foi praticamente por causa do Borderlands 3. Esse foi um dos motivos de eu ter tirado ele da nossa metodologia, tá? Realmente, Borderlands 3 com processadores da AMD têm um problema gigantesco. Aqui no Modern Warfare, cerca de 20 frames de diferença. Aqui a gente tem o Total War Three Kingdoms, cerca de 6, 7 frames de diferença. Monster Hunter World, 6 frames de diferença. A gente pode ver, né, que tem até alguns testes que o 5600X até acaba ganhando do 12400F, né? Em resumo, né, aqui o Horizon Zero Dawn. Aqui o Red Dead Redemption, né? Os dois processadores aqui praticamente com o mesmo desempenho. A Days Gone, 12400F leva margem de erro, tá? Aqui o Immortals Fenyx Rising. Também uma diferença bem grande pros processadores da Intel. E o Assassin's Creed Valhalla, né? Quando eu ainda testava jogos da Ubisoft. Hoje eu já não testo mais jogos da Ubisoft, tá? Galera, eu sei. Tem alguns jogos ali que realmente aumentam aquela média gigantesca, né? Que dá uma média aqui, entre aspas, de cerca de 10 frames. Entre aspas não, né? Dá uma média de 10 frames na nossa metodologia final. E se a gente tirasse ali o Borderlands, provavelmente ficaria a mesma coisa. O que eu quero dizer é, esses dois processadores, ele tem praticamente o mesmo desempenho, né? Seria uma boa opção vocês comprarem tanto o 12400F quanto o Ryzen 5 e 600X. Não teria problema nenhum, tá? Um dado que a gente não pode negar é que entre esses dois processadores, um custa R$670,00 e o outro custa R$1.000,00. São R$300,00 aí. São R$300,00 aí que você pode facilmente comprar uma placa-mã melhor, comprar daqui a pouco um pente de memória a mais. Em vez de colocar 16GB, colocar 32GB. Você pode usar esses R$300,00 de diferença de um professor para o outro, né? Para fazer algum investimento na tua máquina, para melhorar um pouco mais a tua máquina com o 12400F do que colocar ali o Ryzen 5 e 600X. Ou simplesmente economizar dinheiro, né? Que também seria uma belíssima opção, tá? Eu tenho testes aqui, obviamente, mais atuais, né? Dessa brincadeira toda, né? Aqui a gente acabou de mostrar o teste com a 3080. Você sabe que a 3080 é uma placa que se compara muito a uma 4070. Ela é praticamente a mesma placa, né? Obviamente, uma 4070 é superior por TDSS 3.0. Aquela brincadeira toda, né? Eu, infelizmente, não tenho o 12400F, né? Eu estava na minha fase de testar apenas processadores da AMD, né? Mas a gente tem aqui o desempenho bem interessante de um 5600X, né? Se a gente for parar para... Aqui eu estou pegando a nossa média com todos os jogos. Isso aqui já é uma metodologia mais nova. Com o Doom Eternal, ao invés de ser o Forza 4, é o Forza 5, né? E assim por diante. Mas se a gente usar aqui uma regrinha de 3, galera, a gente consegue saber que um 12400F fica um pouquinho acima do que o Ryzen 5 e 600X aqui. Obviamente, ainda perde do 5800X 3D, que é uma pessoa realmente muito melhor. Mas eu só queria mostrar para vocês que tanto o 5600X quanto o 12400F daria para pôr uma 3070, uma 3080, até mesmo uma 4070. E vale lembrar também que se a gente pegar aqui os resultados em Quad HD, né? Eu nem mostrei ali, eu posso até voltar para mostrar os resultados em Quad HD, né? Deixa eu pegar aqui em Quad HD. Vamos colocar lá a diferença de 10 frames em Full HD com a 3080. Vamos colocar aqui em Quad HD para a gente ver, porque uma 3080, uma 3070, eu já vejo que é uma placa que fica um desempenho realmente muito bom em Quad HD. E a gente sai aqui para... aqui é 145, está cortando um pouco a minha cabeça, mas é de 145.7 para 152. Cara, diminui ainda mais aquela diferença, faz com que os processadores ainda fiquem um pouquinho mais perto entre uma 3080, ó, para colocar aqui, 3080, 3070 e até mesmo uma 4070 em Quad HD. Vai ficar um combo muito, mas muito bom, tá? E aí, olha só, galera, agora eu vou usar para fazer aqui uma propaganda do nosso bot lá no Discord. A gente fez uma implementação, por enquanto, está nessa sala chamada Bate-Papo 1, tá? Nessa Bate-Papo 1 tem um bot aqui chamado Papa Hardware também, tá? Tem um bot aqui onde ele dá dicas sobre hardware, cara, e as dicas estão muito boas. O meu trabalho... eu estou criando um monstro, né? Na verdade, quem criou o bot foi o Alan, né? O Alan, que é o nosso programador, está fazendo site novo e tudo mais. Mas ele criou esse bot, cara, e ele... Cara, eu estou preocupado. Eu estou realmente preocupado. Porque eu perguntei aqui, você sabia indicar qual a placa-mãe baratinha para um 12400F? E ele respondeu, ah, o maravilhoso mundo do orçamento apertado. Cara, o bot, ele tem um sarcasmo, ó. Ele tem um sarcasmo muito grande. Ele fala anticomunismo, né? O foco dele é falar de hardware e alguma coisa de software, tá? Então, se tu pedir ali, ó, uma dica de software para edição de vídeo... Já vão pedir, já vão até fazer umas perguntas aqui. Vamos utilizar esse vídeo para fazer aqui uma propaganda do nosso bot, né? Mas ele responde, ó, o maravilhoso mundo do orçamento apertado. Para um 12400F, qualquer placa-mãe B660 serviria. Recomendo uma MSI Pro B660M da DR4, né? Um bom equilíbrio entre custo-benefício, sem frufrus de RGB que fariam Karl Marx se revirar no túmulo. Cara, eu até perguntei para o Alan, falei, cara, como é que tu está alimentando esse bot, cara? Porque esse bot está com um sarcasmo muito grande, ele está falando muito mal do comunismo. Ele falou, André, eu estou alimentando com as tuas lives. Então, esperem coisas ruins acontecendo aqui, tá? Então, vamos embora aqui, tá? E eu perguntei para ele, você consegue recomendar uma build baratinha para um 12400F? Olha só que interessante a configuração que ele recomendou aqui para a gente, né? Claro, uma build barata com 12400F é totalmente possível. Aqui vai. Ele recomendou o 12400F, né? Óbvio, ele botou óbvio, né? Porque foi o que eu perguntei. Uma B660, a B660M, da MSI que ele recomendou ali. 16 GB de memória 3200. Aqui fica naquela dúvida para vocês que eu falo, tá? André, eu posso começar utilizando com 16 GB e pensar futuramente em um upgrade para 32? Pode tranquilamente, tá, galera? Pode fazer isso tranquilamente. Aqui ele recomendou, como a gente pediu uma build baratinha, Ele recomendou uma 1660, uma 3050, tá? Mas, novamente, se caber no teu orçamento, eu recomendo, eu sei que vai casar super bem, uma 4070, no máximo uma 4070. Tu pode colocar uma 3070. A 3080 você não vai achar mais, provavelmente somente se for usada, né? Mas aí tu bota em Quad HD, vai ficar maravilhoso, tá? Aí ele coloca aqui o armazenamento, o SSD de 500. Atentem-se aí, porque SSD de 500 e o de 1 TB, galera, tá, cara, tá sem pila de diferença, tá? Então, às vezes, partir para 1 TB aqui vai ser mais viável, tá? Aqui ele fala uma fonte de alimentação por volta de 500 watts, 80 plus é suficiente. O que couber, ó, gabinete, o que couber no orçamento, vai embora, né? Eu achei muito interessante, né? Ele respondeu aqui super bem, respondeu aqui bem organizadinho, tá? A gente pode pedir, cara, quando vocês forem usar o bot aqui, somente na sala bate-papo 1, tá, galera? Você escreve aqui, arroba papahardware, vai ter dois. Tem um que tem a minha foto e um que tem a foto do nosso robozinho. É a foto do robozinho, tá? Senão você vai marcar eu, né? Então você marca o robozinho e você pode fazer uma... Vamos fazer uma pergunta agora aqui para ele. Você poderia me dar sugestões de softwares grátis de edição de vídeo? Não sei se ele vai responder para a gente, tá? Deixa eu pular lá para baixo, porque essa conversa aqui que eu tive com ele já faz 24 horas e o pessoal já escreveu muita coisa aqui. Vamos lá para baixo, né? Ó, vamos ver o que ele está falando aqui. Ah, pensando em ser um Spielberg com orçamento soviético, hein? Olha! Ele falou aqui, bem, existem algumas opções gratuitas. Você pode usar o DaVinci Resolve. É o software que vai ser editado. Esse é o software que eu uso hoje em dia. É o DaVinci Resolve. Eu cansei de dar dinheiro para Adobe. E também tem umas coisas da Adobe lá que eu não gosto, né? O DaVinci Resolve, grátis e poderoso. Quase um milagre do livre mercado. Outro é o Shotcut para quem gosta de algo mais direto ao ponto. E, claro, o Lightworks, que oferece uma versão free interessante. Boa sorte trazendo sua obra-prima revolucionária à vida, né? Então, o bot está sempre ali dando uns pitaquinhos, ele dá umas piadinhas. É meio sarcástico com esse bot, tá? Você sabe que eu estou lançando o nosso site novo também, né? Eu fui lá no nosso site, tá? E ali eu coloquei o quê? Eu montei aquela build completa para vocês, tá? Eu botei aqui um nome, 12400F. Coloquei uma build qualquer. Cara, a gente está trabalhando bastante aqui. A gente está mexendo bastante coisa aqui. Vai ter bastante updates e tudo mais. Isso aqui é só um early do Early Access, né? Tu pode colocar uma foto, tá? Tu pode colocar uma foto na tua build. Eu botei um orangotango dirigindo uma Porsche amarela. Por que não, não é? Porque nada mais brasileiro do que um orangotango andando de Porsche, né? E eu coloquei aqui o 12400F. Eu montei com uma 3070Ti. Poderia ser uma 3070, poderia ser uma 3080, poderia ser até uma 4070, desde que fosse usado em Quad HD. Botei aqui 16GB de memória. A gente poderia duplicar isso aqui, colocar, adicionar mais um pente de memória aqui. A gente poderia adicionar mais um pente aqui de memória. A gente colocou aquela placa-mãe, a MSB660. A gente colocou aqui um SSD. Eu botei o de 1TB da Western Digital Blue, que eu sei que é um barato que tem no Brasil hoje. Botei uma fonte da Cougar aqui, 750W. Apesar dele ter recomendado a partir de 500, mas eu já estou pensando que vai colocar daqui a pouco uma 3070, uma 3080, ou até mesmo uma 4070. Vai dar com uma fonte de 750W aqui, que está cortando a minha cabecinha aqui, mas já está funcionando, tá? André, esse site aqui mostrou por que isso? Cara, eu mostrei porque muito em breve você vai poder montar suas builds aqui. Vai ter os links das lojas. Eu vou tentar colocar links comissionados da Amazon, AliExpress, Pichal, Terabyte, Kabum, e diversas outras lojas dentro do Brasil, tá? E vai ter também o histórico de preços, tá? Então ele vai indicar para vocês, ele vai escanear em todas as lojas o preço do 12400F, o preço do hardware A, B ou C, né? E ele vai linkar para você o preço já mais barato. Obviamente sempre com o linkzinho comissionado, até para eu ganhar um caraminguá ali para manter essa estrutura toda do nosso site novo, dos nossos bots e das coisas que nós estamos programando aí para o futuro próximo, tá? Galera, olha só, eu acho que era mais ou menos isso aí, tá? Que eu queria falar para vocês. O 12400F, ele é um ótimo processador. Eu já falava isso lá na época, né? Galera, eu acho que esse tipo de análise aqui eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de mostrar os resultados para vocês. A gente podia ficar aqui, a gente podia ficar horas olhando os resultados e os testes aqui e tudo mais, né? Mas eu tenho que fazer também um vídeo meio conciso, né? Vídeos que passam de 10 minutos costumam ter uma retenção um pouco mais baixa. Esse nosso passou aí de 14 minutos já, 15 minutos já, passou já o nosso vídeo, tá? Então fiquem à vontade de deixar dicas, deixar sugestões, né? Eu fiz uma votação também na área de membros aqui do canal onde vocês votaram quais os testes que vocês queriam ver, quais os vídeos que vocês queriam ver, numa ordem lá específica. E eu vou continuar fazendo enquetes aqui exclusivas para membros e vocês vão poder decidir aqui quais são os próximos conteúdos do canal. E sim, o próximo vídeo vai ser aquele vídeo falando sobre qual hardware que eu não compro de maneira nenhuma, cara. E eu vou falar para vocês por que eu odeio esse tipo de coisa, por que eu odeio... Na verdade, eu até vou dar um spoiler para quem olha o vídeo até o final merece. Por que eu não compro watercooler triplo? Hum... Eu tenho os meus motivos, eu tenho os meus motivos. A indústria do CPU cooler a ar não está fazendo lobby nesse canal. Eu tenho os meus motivos e eles são muito bons. E vocês vão ver isso no vídeo aí no futuro, tá? Cara, gostou desse tipo de análise? Por favor, comenta, né? Esse tipo de análise com dados que eu já tenho dos meus testes anteriores, eu vou fazer mais alguns aqui, tá? Antes da gente começar a fazer os meus testes novos, beleza? Então, se inscreva no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos vídeos. E com a gente virar membro aqui para ver vídeos como esse com acesso antecipado a todos, tá? A todos os membros, no caso. Um grande abraço aí a vocês. Eu vou indo nessa. Valeu e até mais.